A Polícia Militar de São Raimundo das Mangabeiras abordou uma mulher que apresentava atitude suspeita. Na abordagem, a polícia fez uma revista e com a mulher os policiais encontraram alguns embrulhos com maconha. A droga foi apreendida e a mulher foi apresentada na delegacia. Ela veio direto para Balsas, onde fica agora a disposição da justiça.